Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o seu agir Ele vai além do impossível, pode crer Ele usa quem Ele quer, seja homem ou mulher E quem está no chão, Ele põe de pé Ele exalta o humilhado e abante o exaltando E quem está no anonimato, Ele levanta Ei, aí confia neste Deus, Ele vai exaltar você Na hora certa, no momento certo, você vai ver Você vai ver, vai te surpreender Você vai ver, o que Deus vai fazer por você Seus inimigos vão ficar sem entender Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Ele vai além do impossível pra você Conversando com Deus ao vivo Ele exalta o humilhado e abate o exaltado E quem está no anonimato, Ele levanta Quem, aí confia neste Deus, Ele vai exaltar você Você vai ver, na hora certa, no momento certo Você vai ver, você vai ver, vai te surpreender Você vai ver, vai te surpreender Você vai ver, o que Deus vai fazer por você Seus inimigos vão ficar sem entender Seus inimigos vão ficar sem entender Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Você vai ver, vai te surpreender Você vai ver, vai te surpreender Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Vai ser tremendo o que Deus vai fazer Ele vai além do impossível Ele vai além do impossível pra você Ele vai além do impossível pra você Você ouviu essa canção? Você viu o que Deus pode fazer por você? Se você der lugar e acreditar que Deus fará o impossível por você Então escute bem Pare e pense que Deus faz o impossível para mim e também para você Abrindo agora o programa Conversando com Deus ao vivo Para todos vocês que estão aí do outro lado Eu desse lado aqui e você do outro lado aí E vamos até o final do programa Eu quero vocês sentado com pipoca assistindo Conversando com Deus Porque hoje está maravilhoso Já quero mandar um abraço aqui a todos os meus amigos Que nesse momento está aí ouvindo esse programa maravilhoso Que fala de Jesus, que fala de bênção, fala de vitória Que fala com os nossos amigos também O meu abraço, o meu carinho aí é o vovô Amaral Que está aí do outro lado Aí nos computadores aqui da nossa TV TV Amaral Ele está lá operando bonito e maravilhoso Essa imagem pra você aí do outro lado Também já quero aproveitar e mandar um alô Um abraço a todo o pessoal de Naviraí A minhas duas filhas, a minha neta, aos meus gerros A todos vocês aí de Naviraí O meu carinho, o meu abraço Que Deus abençoe em nome de Jesus Também quero mandar um alô Um abraço a minha amiga Cremilda Maia Essa loira linda, maravilhosa Que estava agora há pouco ao vivo aqui E ela também daqui um pouquinho estará aqui louvando E cantando bonito pra vocês Viu que ela tem uma voz linda e maravilhosa Gravou aí uma música com o meu amigo Mano Araújo Mano Araújo Tô trocando as bolas aqui Mano Araújo Que negócio de Mano Araújo Olha só gente, o programa é ao vivo Então o Mano Araújo estará com a Cremilda Maia aqui Cantando bonito Também tem aqui hoje Tem aqui, tem muita coisa Deixa eu pegar o meu papel pra mim ler aqui O nome desse abençoado que vai entrar agora aqui É o Dead Edson Ele é um humorista Ele faz show, alegre esse Brasil De meu Deus Pode chegar pra cá meu amigo Oi, prazer De volta, cá estamos de volta Com muita alegria Que a gente acaba passando isso tudo E as pessoas vão acabar sentindo felicidade De ver toda essa alegria Todo esse movimento e todo esse Você é de onde? Aqui de Guarulhos mesmo? Não, eu moro no Tatuapé Guarulhos não, nós estamos em São Paulo, né? É que eu sou de Guarulhos Você é de Tatuapé Eu vou sempre em Guarulhos Lá no Damastor Fazer shows lá Legal, teatro, o Damastor É, é Eu sou do Tatuapé aqui em São Paulo Mas você faz show em teatro, circo Como que é o seu trabalho? É, isso eu fazia antes Hoje em dia eu faço mais beneficente Eu vou mais em hospitais Pra distrair e alegrar as crianças e os doentes Tá vendo gente, que coisa importante Você faça o mesmo que ele faz Ele vai nos hospitais As pessoas lá É no hospital do Câncer Esses lugares, né? Você vai É todo hospital que a pessoa está em dificuldade De doença Ou terminal E precisa um pouco de alegria Um pouco de animação na sua vida Que coisa linda Que trabalho bonito, social, né? Vamos lá mostrar esse talento maravilhoso Para todo o Brasil? Vamos lá, e o nome do espetáculo, então Nós do show Simulação de duelo com dança da peixeira Que é lembrar os nordestinos Solta! Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Um sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é mais? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu quero ver só você Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia Ai, se eu te pego Conversando com Deus Conversando com Deus Oi Conversando com Deus ao vivo pra você Simbora, temos mais novidade pra você Agora, temos aí O cantor Donato Chegando aqui Para cantar bonito pra vocês O cantor das machinha Que lindo, maravilhoso Esse trabalho, hein Dead Edson Parabéns, viu Só no ar e você me mata Parabéns Quando quiser voltar, viu Tá Fica à vontade Agora, vamos chamar o Dead Edson Dead Edson Chega pra cá, abençoado É o outro É Dom Ô, Dom Nato O Dead Edson É o que fez agora, né Agora, vamos chamar o Dom Nato Chega pra cá Beleza Tudo bem? Tudo bem Você vai cantar bonito Você é da onde? Eu sou da Bahia Ah, você é da Bahia Mora aqui em São Paulo Há 49 anos Faz anos, né Então, vamos cantar? Vamos cantar? Toma o microfone pra ele Isso Alô Oi Eu também trabalho Prazer ter você aqui Obrigado Um prazer Tudo meu Muito obrigado Você faz show Nas casas noturnas Como que é o seu trabalho? Não, noturno não Eu trabalho mais em teatro, né Ah, você trabalha em teatro Já tem outro público, né Eu escrevo livros, né Eu faço outros trabalhos Ah, você escreve livros É, então é mais de universidade Eu gosto de fazer shows Em faculdade Sei E também em teatro Teatro, né Eu não faço show Em restaurantes Em lugares, não Ah, seu trabalho é diferente É mais teatro, né É, eu procuro mais É porque é um público Que já tem uma cultura, né Aceitar o tipo de coisa Que eu mando, né Sim, entendi Então é assim que eu costumo desenvolver As minhas atividades Que tipo de música você canta? Olha, na realidade eu canto todos os estilos E acompanho todos os estilos, né Uhum É, mas o que mais me agrada É aquilo que se trata do social Social A evolução humana A evolução humana E é um trabalho que pouca gente Então vamos mostrar? Então vamos Solta o som, Aestro Sai do capeta É todo demônio Algo muito estranho Não devo acreditar E pra ser bom economista Tem de prejudicar A população E o rico em ricar Brasil, Brasil, Brasil Sempre republiqueta Quando é que vai mudar? Brasil, Brasil, Brasil Turma de Mariana Que exemplos vamos dar? Sai do capeta É todo demônio Algo muito estranho Não devo acreditar E pra ser bom economista Tem de prejudicar A população E o rico em ricar Brasil, Brasil, Brasil Sempre republiqueta Quando é que vai mudar? Brasil, Brasil, Brasil Destruindo a Amazônia Que riqueza vai restar Sai do capeta É todo demônio É todo demônio Algo muito estranho Não devo acreditar E pra ser bom economista Tem de prejudicar A população E o rico em ricar Brasil, Brasil, Brasil Sempre republiqueta Quando é que vai mudar? Brasil, Brasil, Brasil A miséria tomou foto O capitão a desdenhar Sai do capeta É todo demônio Algo muito estranho Algo muito estranho Não devo acreditar E pra ser bom economista Tem de prejudicar A população O rico em ricar Brasil, Brasil, Brasil Sempre republiqueta Quando é que vai mudar? Brasil, Brasil, Brasil Não arre as calças Ou não aceita a joelha Continuando conosco Tomato Simbora Morato Ao vivo pra você Conversando com Deus Roubar um beijo Roubar um beijo é proibido É proibido até no carnaval Roubar um beijo é proibido É proibido até no carnaval Passar a mão pode se dar mal Assédio sexual é crime de prisão Melhor é sempre cantar e se divertir Sem humilhar Melhor é sempre cantar e se divertir Sem humilhar Roubar um beijo é proibido É proibido até no carnaval Passar a mão pode se dar mal Passar a mão pode se dar mal Assédio sexual é crime de prisão Melhor é sempre cantar e se divertir Sem humilhar Melhor é sempre cantar e se divertir Sem humilhar Roubar um beijo é proibido É proibido até no carnaval Roubar um beijo é proibido É proibido até no carnaval Passar a mão pode se dar mal Assédio sexual é crime de prisão Melhor é sempre cantar e se divertir Sem humilhar Melhor é sempre cantar e se divertir Sem humilhar É proibido até no carnaval 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 Mas manda um alô pra todo o pessoal que está te ouvindo nesse momento Um abraço Um beijo Manda um abração Para todo o planeta Terra Todo o planeta Terra Exatamente Para as pessoas do bem Pessoas do bem E também quero deixar aqui o meu contato É proibido até no carnaval É proibido até no carnaval É proibido até no carnaval Foi bom Foi prazer ter você aqui E quando você quiser retornar A gente está aqui te aguardando Só dá um toque pra gente Tá legal Eu me sinto honrado Depois você marca o nosso contato Pra você entrar em contato Quando você quiser voltar aqui Eu agradeço Deus abençoe a sua vida Abençoe você também E continuando o programa Conversando com Deus Já quero mandar um alô ao pessoal de Paraty Ao cantor Johnny Oliveira Que está aí Deve estar assistindo nesse momento E a todos aí de Paraty Também a todos aí do Rio de Janeiro O meu abraço O meu carinho E já quero também mandar um alô Lá para Pirapora, Minas Gerais Ao pastor Satilino E a todos os irmãos aí da Assembleia de Deus De Madureira Eu estarei lá em Pirapora Dia 27, 28 e 29 No Abala, Pirapora Lá na área de eventos A partir das 19 horas Eu convido você aí da região Da cidade de Pirapora Alô Pirapora e região Dia 27, 28 e 29 Abala Pirapora Ô Glória Vamos agora convidar o nosso amigo, parceiro Grande amigo aí Manaraújo Esse compositor abençoado E quero dizer Para você Pode chegar para cá Quero dizer para você Que você é meu grande amigo Viu? Pega o microfone Pode pegar o microfone ali O nosso ajudante de palco hoje Ele está Ele foi dar uma passeada Amém, graças a Deus Prazer ter você aqui novamente Prazer é todo meu E está sempre vindo no seu programa Costumo dizer que você E essa loira abençoada ali Virou meus Meus irmãos camarada Com certeza, né? É bom a gente ter Pessoas que Gostam do nosso trabalho E E também é da área nossa Da área da música E aquela música que você mandou pra mim Em breve nós vamos estar colocando a voz naquela música Tem novidade Até o final do mês Fala pro pessoal aí Da novidade Pois é Até o final do mês Eu estou convidando Já está convidada A Rosângela Pires Pra colocar a voz Em uma das Grandes composições Que eu tenho lá Chamada Diante do Pai Eu li a letra Gostei Parabéns Que letra abençoada, viu? Só fala Fala de Jesus Fala da volta de Jesus Fala do crédito Que o pessoal Não dá mais Acho que Jesus não vai voltar mais, né? Esqueceu de Esqueceu de Deus Na verdade, né? Mas hoje em dia Acho que a maioria das pessoas Já estão Já acreditando Que Jesus é o único salvador Mas a música eu gostei Lembra bastante Que Jesus está em breve E aí as portas, né? Está em breve, é Eu gostei, viu? Você gostou da melodia também? Eu li mais a letra Fui mais na letra Mas você escutou Escutei, escutei a base Eu pus devagarinho lá Num dia que eu fui lá no estúdio Falei, grava aí pra mim No teclado Ele gravou Eu estava com a voz Um pouco ruim também, né? Mas ficou bonita Colocou a voz bem bonita Bem colocadinha Bem afinadinha Eu gostei Aí eu pus lá Digo, vou mandar pra Rosângela Pra ela aprender Agora vamos ensaiar E vamos botar a voz Falei, manda ela aprender Que até o final do mês Nós já vamos chamar ela Pra colocar a voz Beleza Se você quiser colocar de casa mesmo Ele tem um esquema lá Não, mas a gente vai no estúdio Se não quiser Você vai no estúdio É um aum pra mim e pra ele, né? Deus abençoe pelo convite Vamos adorar? Amém Vamos cantar essa música aí Que é Mensagem de Fé Mensagem de Fé Simbora, mano era hoje Ao vivo no Conversando com Deus Solta o sol, maestro Solta o sol, maestro Do homem de Nazaré Em suas palavras trazia Esperança e amor Em minha mente elevava Uma prece ao Senhor Em minha prece pedia Ajuda do Salvador Para que o mundo se enchesse De muita paz e amor Ouvindo Jesus me falou O mundo eu irei salvar E acabar com as guerras E a fome não mais haverá Agora eu peço que cante Esta linda canção Que leve a paz e a esperança Para os nossos irmãos Para que todos da terra Multipliquem esta fé Cantando este refrão Para Jesus de Nazaré Em minha prece pedia Ajuda do Salvador Para que o mundo se enchesse De muita paz e amor Ouvindo Jesus me falou O mundo eu irei salvar E acabar com as guerras E a fome não mais haverá Conversando com Deus Do homem de Nazaré Do homem de Nazaré Em suas palavras trazia Esperança e amor Em minha mente Em minha mente Ele levava Uma prece ao Senhor Em minha prece pedia Ajuda do Salvador Para que o mundo se enchesse De muita paz e amor Ouvindo Jesus me falou O mundo eu irei salvar E acabar com as guerras E a fome não mais haverá E continuando conosco Um ano era hoje pra você Pra agradecer Vamos agradecer Adeus pessoal Foram tantas vezes que eu chamei Quantas graças foram concedidas Paz na alegria de chegar Forças pra encarar as despedidas Quando em minha estrada escureceu Chamei pelo Senhor pra me ajudar Mandou minha luz guia e o caminho Por onde eu deveria caminhar Quantas vezes por aí me perguntei Que seria de mim sem a sua mão Pra guiar-me pela estrada dessa vida Pra paz, saúde, amor no coração Pra agradecer Estou aqui, Senhor Pra te louvar Pra te louvar Pela graça recebida Amaltecer 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 O seu nome ao mundo inteiro Amaltecer 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 Vou te entregar, por inteiro a minha vida Vou te entregar, por inteiro a minha vida Quem sabe, sabe, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Prepare-se, que vai ter um dueto lá também Vou te entregar, te exaltar Não, acho que pega um tom mais alto Vou te entregar, te exaltar, por inteiro a minha vida Vou glória! É ao vivo o programa, viu? Naquela música lá vai ter um bom dueto também Vai ter, vamos caprichar E depois a gente vai fazer ao vivo aqui no programa Vamos lançar aqui no programa Vamos, com certeza E agora? Agora é o seguinte, tem uma cantora ali esperando Ela tá toda preparadinha, arrumou, arrumou, arrumou o sobretudo Tá toda bonita É, tá ansiosa, né? Gente, sabe quem é? É novidade O sorriso dela tá aqui, é dos lados Quero chamar pra cantar o vivo e bonito pra vocês A Cremilda Maia Chega pra cá, minha linda Uh, glória! Cremilda Maia Cadê o som? Tudo bem, linda? Que programação, hein? Que lindo, né? Com vocês aqui fica mais bonito ainda Você viu que lindo? Que coisa boa Os amigos junto, né? É importante Agora você só falou uma coisa aí Cadê a cantora? É você! Gente, ela gravou uma música linda Como o Ana Araújo Vocês vão ver Vamos cantar? Depois a gente conversa? Vamos, vamos sim É que engraçado Na verdade, eu nem queria gravar O Mano insistindo E eu terminei gravando E eu peguei goça Agora Agora vai uma atrás da outra Agora tem mais jeito Agora vai falando Eu vou sair Agora você vai disparar Na disparada do sucesso Não, eu vou gravar Porque eu quero um EP Pra abertura de programa Pro meu Pro seu É legal, é legal Não, e você já pegou gosto também, né? Pegou gosto O sentimento É Eu percebi Por isso que eu gostei Começa a cantar, viu? E essa galera toda De cantora que estava aqui Gente, tem que cantar Tem que cantar Tem que botar pra Vamos cantar, então? Vamos lá Solta o som, maestro Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o Vivo pra você Programa Conversando com Deus Hoje eu vim aqui Pra confessar O tanto quanto eu amei Posso dizer Depois de um amor imenso Entre nós dois Ficou difícil demais Pra esquecer Preciso de pressa encontrar Um novo amor Para poder Entregar Meu coração Com alguém capaz De corresponder Toda essa minha Sede De paixão Eu necessito Esse amor Que possa me Fazer feliz Recomeçar A minha vida Com esse alguém Eu peço bis Eu quero ter Você comigo Todas as noites Ao dormir E acordar De madrugada E nos meus braços Te sentir E agora E agora Cantando comigo Grandinho da Maia Deixa comigo Mano Araújo Obrigada pelo convite A honra é toda minha E agora é com você Eu que já amei demais Outra pessoa Que trouxe pra mim O amor E a felicidade Mas deixou meu coração Ferido Sentindo no peito A dor De uma saudade Quem dera Se eu pudesse Ter você aqui Para comigo Amor Contra vencer Sentir a sensação De ficar contigo Viver Pra sempre A volúpia Do prazer Eu necessito Eu necessito Desse amor Que possa me fazer feliz Recomeçar Recomeçar A minha vida Com esse alguém Eu peço Diz Eu quero ter É você Comigo Comigo Todas as noites E acordar E acordar De madrugada E nos meus braços Te sentir E acordar De madrugada E nos meus braços Te sentir De madrugada Que coisa linda Palmas pra ele Gente Que linda essa canção E você faz certinho Aquela voz assim Com a paixão Que você está vivendo Você atua Você canta e atua Isso que eu acho bonito Na música Eu acho o seguinte No dia que eu gravei Essa música No estúdio Do Isaías Filho O mano está aqui De prova Que eu chorei De emoção Chorou Eu sempre dizia pra ele Não, não vou gravar Não sou cantora Sou atriz e apresentadora Atriz É fácil atuar Porque eu tenho Muita prática Muita experiência De palco Você já é seu ramo É o meu ramo É apresentadora Dez anos Agora cantar Gente É outra história É diferente O que eu quero botar pra fora É você cantar Com o diafragma Com o gogó É enfrentando O maestro ali Primeiro o estúdio Depois o público Exatamente O maestro O produtor Porque o pessoal acha Que é fácil Chegar no estúdio E enfrentar um produtor Mas assim Eu mesmo assim Que canto já faz tempo Assim quando eu for Colocar a voz A gente treme na base Sabe E o produtor ainda fala Nossa você canta tanto E fica com esse medo besta Todo cantor Tem esse tipo de coisa Todo cantor Não é só eu O produtor fala Que todo cantor Que chega no estúdio Ele diz assim Será que vai dar Será que vai sair legal Todo cantor Eu não sei É uma coisa Que cantor tem É com pouco de receio Medo Porque eu falei Eu não sou cantora Eu cantei muito No idioma japonês Mas na década de 70 Então é muito óleo Faz muito tempo Só que o dom Só que o dom não sai O dom não sai É eu acho que quem nasce Com aquele dom Tá no sangue Tá no sangue Não tem jeito E eu cantava muito Eu até tenho um vídeo Aí rolando no Youtube Que a minha irmã colocou Eu cantando em cima Da música Do Osaki Kyoiko Mas naquela época De uma voz límpida Não hoje com esse vozeirão Que é uma voz muito grave A sua voz é grave De uma voz aguda Eu fazia aquela voz fininha Sabe gostosa Não consigo Isso eu não consigo gente Se tiver que gravar novamente Vai ter que ser nesse tom de voz Grave Não tem jeito Mas foi bom ter você Aqui no nosso programa E vai ser sempre Porque depois do seu programa É o meu Então é assim Então você tá condenada Você tá condenada A cantar no meu programa Toda vez Você e o Mano Araújo Estão dois condenados É o que eu disse pro Mano Eu agora peguei gosto Eu quero fazer um EP realmente E vou fazer Com vocês música Com a produção do Mano Araújo Com Isaías Filho Obrigada Um beijo pra vocês Isaías Isaías Filho Em breve eu estarei colocando voz Na música Junto com o Mano Araújo Vai ser um prazer te conhecer E eu vou fazer por quê? Até o dia 3, dia 4 Por aí Isso Eu gravo sempre nas terças-feiras Sim Pode me avisar E uma dessas terças Eu vou te avisar uns 4 4 Uns 3, 4 dias antes Pra você ir lá Pode falar Eu terminei decidindo Que eu vou gravar Porque Peguei gosto Eu já tenho algumas canções Do Mano Araújo O Everton Medina também disse Que ia mandar uma pra mim O Paulo Nascimento Mandou umas 8 O pessoal tá mandando uma Ah, então música Você tem pra escolher Eu tenho pra escolher Então eu vou tentar ver Onde se adapta melhor A minha voz Até falei com o Mano Eu quero a ajuda dele também Isso é importante Pra gente treinar E eu quero ver O que me adapta melhor E eu vou gravar sim Porque É isso aí gente O espaço Deus É pra todos nós E eu quero você lançando Esse EP aqui no programa nosso Conversando com Deus Viu? Combinado? Bom Não vou nem falar mais nada Que vocês dois já estão condenados A cantar no meu programa Viu pessoal? Eles estão condenados A cantar aqui no programa Pra vocês E é gostoso Rosângela Porque eu consegui Eu acredito Que eu consegui colocar Realmente O que a música Quer passar pro público Sentimento Alma Não é isso Mano? Porque cantar Todo mundo canta Agora Fazer a pessoa sentir Do outro lado Que é difícil Não Todo mundo que escuta Gente Não é demagogia minha não Mas todo mundo que canta Que escuta Fala Que música linda Ontem Até ontem Uma internauta Mandou Uma mensagem Tá aqui no meu celular Que ele me dá Maia Pelo amor de Deus Manda sua música de volta Que a minha mãe Quer ouvir todos os dias Nossa É Cleusa Gonçalves O nome da pessoa Eu falei Mas porque ela falou É que eu troquei de aparelho E perdi a sua música Pelo amor de Deus Me manda Eu mandei Isso é importante Então gente Não desmerecendo ninguém Mas eu digo Realmente Quando você vai pra um estúdio Cantar Você tem que saber O que você está fazendo É verdade É verdade Você tem que ter respeito Por você E pelo público Pelo público Que vai te ouvir Então vamos fazer uma coisa Eu já falei pro maestro Eu posso não ser cantora Mas você vai me fazer cantora Vai virar uma cantora Aproveitando Seu programa Eu quero mandar um abraço Pra o meu amigo Carlos Da rádio Oeiras No Piauí Toca todos os dias Na programação Isso Esse abraço Muito obrigado E também pra rádio Neuromix Em Goiás Sim Também troca todo dia Pra Cleide Regina Cleide Regina É verdade E também Pereira Cigano De Foz do Iguaçu Na rádio Safira Foz do Iguaçu Paraná Um abraço Eu falei com ele Ele falou Estou conectado amanhã Então muito obrigado Ele por estar tocando Eu conheço lá Eu morei em Guaíra Ali Conheço Nossa que lindo Então muito obrigada Olha eu não tenho palavras Pra agradecer a esse público Maravilhoso Que está pedindo A nossa música Porque Isso é maravilhoso né Eu estou com o meu pezinho No primeiro degrau Da música Então vamos Deus abençoe vocês E quando vocês quiserem retornar Vocês já sabem que Vocês estão condenados A cantar aqui Deus abençoe Olha gente Vocês Fala Eu vou falar uma coisinha Fala Eu vou falar uma coisinha Eu estaria aqui gente Com a Dulce Moreno Aquela cantora maravilhosa Terá uma entrevista Em massa Muito boa Porque essa mulher tem história Eu quero divulgar aqui No meu programa Na Maral TV Uhul Isso é bom né E continuando Vamos Vamos seguir então o programa Vamos Então vamos terminando E vocês não vão embora não Que a gente vai Tirar umas fotos aqui Pra botar no Facebook Olha pessoal Vocês que querem ver Nossas fotos no Facebook Depois vocês vão entrar lá Vai ter eu A Cremida Maia Mano Araújo Vai ter o outro aqui O Donato Donato Fica aí Não vai embora não Viu Pra nós fazer umas fotos Esse é um baiano Do norte da Bahia O Donato Deus abençoe Muito obrigada O telefone aqui já era Que a hora já está indo embora É já está indo embora Né vovô Amaral Vovô Amaral está doido Vai embora Para de falar Porque a Cremida Muito obrigada a você Pelo espaço que nos foi dado Continue com esse programa lindo Levando essa alegria Essas bênçãos Que o povo está precisando de bênçãos Amém Deus abençoe você Muito obrigada Um beijo no seu coração E quem quiser ver o meu YouTube também Pode entrar lá Mano Araújo É Mano com dois N Olha só É Mano Com dois N Só entra lá e aparece tudo do Mano Araújo Deus abençoe, tá? Obrigado E vamos seguindo de conversando com Deus Ao vivo pra você Tá? Já estamos chegando ao final Que Deus abençoe você que esteve conosco até agora Um beijo no seu coração Ao vivo pra você O choro de um fiel Move o coração do pai no céu Ele não suporta ver um filho seu chorar O seu inimigo está dizendo que você não vai conseguir Não desista, seja fiel Deus vai agir Deus vai agir Deus vai agir Vai chorando, meu irmão Vai chorando, geme e chora O choro por uma noite Mas a alegria vem no amanhecer Deus se levanta do seu trono Pra pôr um fim do sofrimento seu Hoje é o dia da vitória A tempestade A tempestade já cessou O novo dia chegou Deus te faz um vencedor Quem chora pra Deus tem resposta Tem vitória Quem chora pra Deus tem resposta Tem vitória Quem chora pra Deus tem resposta Tem vitória E o que era impossível E o que era impossível Mana recebeu O choro abre o céu O choro mexe com Deus O choro de um fiel Move o coração de Deus O choro abre o céu O choro mexe com Deus 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 não suporta Quando ouve o calor O choro de um crente fiel Vai chorando, meu irmão Vai chorando, geme e chora O choro O choro dura uma noite Mas alegria vem E o amanhecer Deus se levanta do seu trono Pra pôr um fim do sofrimento seu Hoje é o dia da vitória Tem vitória A tempestade já cessou Um novo dia chegou Deus te faz um vencedor Quem chora pra Deus tem resposta Tem vitória Tem vitória Quem chora pra Deus tem resposta Tem vitória Tem vitória Ana chorou Ana chorou E Deus atendeu O que era impossível Ana recebeu O choro abre o céu O choro mexe com Deus 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 Obrigado.